A previsão é que a primeira rotatória que está sendo construída no quilômetro 415 em frente à Araveste esteja concluída até esta semana. O DENIT confirma que foi iniciada a demarcação visando construir a rotatória de trânsito no quilômetro 414 em frente ao Bailão do Luiz e que será necessário remover parte do calçamento situado nas laterais. Na sequência será feita a rotatória do quilômetro 409 no acesso norte para Araranguá no bairro Barranca e que se configura como a situação mais complexa, pois antes de iniciar a construção, o DENIT precisa providenciar a retirada de um poste de iluminação pública situado no local. O encaminhamento, solicitando intervenção da Selesc, já foi feito. Outra situação que vem chamando a atenção dos moradores próximos ao antigo traçado da BR-101 é a da ponte que corta o rio Araranguá. O local foi reformado e revitalizado no fim do ano passado e já está em estado precário. O pior é que a falta de segurança coloca a população em risco mais uma vez. Segundo relatou o engenheiro Oscar Moresco Jr. do DENIT, a primeira etapa da revitalização do antigo traçado da BR-101 também prevê a colocação de três novas grades laterais, guarde-reios, na antiga ponte do bairro Barranca. Ele revelou que o planejamento é concluir esse conjunto de melhorias até o dia 15 de setembro.